Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb. Nesse vídeo, a gente vai começar a criar o projeto. Vamos fazer a parte inicial do nosso projeto. Então, como é que a gente vai trabalhar? Então, eu gosto de todo projeto que a gente vai desenvolver, que eu vou desenvolver. Eu, primeiramente, faço um mapeamento do layout. Primeiro de tudo, você tem que ter o layout em mãos, que é isso aqui. Você tem que ter o layout em mãos para você, pelo menos, começar o seu projeto. Eu não recomendo, de jeito nenhum, você começar um projeto sem um layout, um projeto de website ou mesmo de sistema, sem você ter uma estrutura aonde se basear, uma parte gráfica aonde se basear. Então, sempre que você for começar um projeto para web, que vai ter interação de usuário, vai ter elementos gráficos, Então, eu recomendo muito você ter um layout em mãos, primeiramente, antes de começar a codificar. Então, o que a gente vai fazer? Eu gosto de estar mapeando todo o layout e ver quais vão ser as principais características, quais vão ser as principais coisas em comum que tem o layout, como fontes, as cores que vão ser utilizadas, definir padrões de layout, alguns padrões que se repetem pelo layout, e planejar a estrutura de grid, que seriam as posições do site. Ok, então, antes de fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a pastinha do projeto, no ambiente web. Eu não vou entrar em detalhes sobre o ambiente de desenvolvimento web, porque esse não é o foco da série, mas aqui no canal eu vou deixar o link da descrição do vídeo, da série que eu fiz, sobre o ambiente para desenvolvimento web, onde eu utilizo o Docker. E, no caso, nessa série eu crio três máquinas, e cada uma com uma versão do PHP diferente, todas baseadas no Docker. Então, eu consigo, por exemplo, ter um ambiente de desenvolvimento com PHP 5.6, um com PHP 7, um com Apache, e outro com NGX. Então, eu tenho essa separação, um, a máquina que serve para mim, o banco de dados, outros que servem o PHP mais de mim. Então, eu tenho essa flexibilidade com as máquinas. E esse ambiente que eu vou utilizar aqui durante a gravação de toda a nossa série vai ser esse, que está aqui no canal. Se você quiser acompanhar a série usando também a mesma estrutura, a mesma estrutura de servidor web, Então, você pode lá conferir nessa série sobre ambiente, desenvolvimento web, que você vai conseguir montar um servidor semelhante ao que eu vou utilizar aqui na série. Beleza. Então, vamos lá. Aí, eu já estou aqui, eu vou trabalhar com o servidor NGX no PHP 7.0. Então, a série vai ser gravada, o nosso projeto que a gente vai desenvolver, vai ser toda em cima desse ambiente. Beleza. Eu estou aqui dentro desse ambiente. Eu vou criar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta para esse projeto. Então, a pasta, ela vai se chamar web agência, agência web. E dentro dessa pasta, eu gosto de organizar do seguinte forma. Então, essa organização aqui pode ser feita da forma que você quiser. Essa aqui é a forma que eu vou colocar aqui, é como eu trabalho. Então, eu sempre tenho uma pasta chamada material e uma pasta com o nome do projeto. Neste caso, a gente vai ter um projeto chamado web agência. E qual que é a finalidade dele? Site. Então, no básico, seriam essas duas pastas. Na parte material, a gente vai jogar todos os nossos recursos que a gente vai usar para desenvolver o projeto. Ok? Beleza. Feito isso, a pasta criada. Antes de a gente trabalhar com os arquivos e tal, a gente vai então fazer esse mapeamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui um arquivo txt, eu vou trabalhar dentro do arquivo txt, vou chamar ele de default. Default Web Agents. Já vou colocar esse arquivo, na verdade, eu podia ter criado ele lá dentro da pastinha, aqui na pastinha material. Vou deixar ele aqui. Ok. Beleza. Agora eu vou abrir o meu layout e vamos começar. A primeira coisa que eu vou mapear, pode ser que vocês achem estranho essa forma de estar mapeando, mas lá na frente vocês vão perceber que isso foi importante. Porque a gente vai usar essas informações que eu vou colocar aqui nesse arquivo txt, para a gente configurar todo o template. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou trabalhar aqui seriam as cores. Eu vou mapear aqui as três cores, as cores que eu vou utilizar. No caso, aqui no nosso projeto, são três cores principais. A gente vai usar a cor primária, que vai ser o laranjado, esse laranjado aqui. Então, eu já vou pegar o código dela e vou colocar aqui, ó. Primary. Eu já vou definir o nome para essa cor, porque eu já posso usar isso no projeto mais para frente. Então, ela vai ter esse código. A gente tem também o azul, que é esse azul aqui, que vai ser a cor secundária. Então, eu vou colocar aqui, secundária, color. E a gente tem uma terceira cor, que é a cor base, que é a cor usada para a fonte, né? Para a parte onde tiver texto, né? E justamente essas cores aqui, ó. A cor base que a gente está utilizando aqui, nesse layout, é essa aqui, ó. Esse cinza, tá? Então, eu vou mapear ele aqui também. Então, eu vou chamar ele de Base Color. Ok. Beleza. Então, as cores estão mapeadas. Agora, eu vou mapear a fonte. Qual fonte que eu estou utilizando aqui dentro do layout, tá? Porque essas fontes, depois eu vou transformar elas em fonte que é renderizável pela web. Então, eu tenho que saber qual fonte que foi utilizada. Então, eu já vou mapear. Então, a primeira fonte seria essa aqui. Eu já sei que eu estou utilizando duas, somente duas fontes, nem todo projeto. Então, uma das fontes é a Oswald. Então, eu já vou mapear ela aqui. Fontes. Tem, então, a Oswald. Oswald.com.w. E ela é regular. Apesar que eu estou usando ela em outras formas. Mas, o padrão dela é Oswald regular. E também estou usando... Deixa eu ver... Essa aqui mesmo. Já é a outra. Que é a... FunLootText. Então, eu vou mapear ela aqui. FunLootText. Acho que é isso mesmo. Ok. Ela também é padrão regular. Certo. Beleza. As cores e as fontes estão mapeadas. Agora, os padrões de layout. O que seria isso? Seria o que tem mais em comum no layout. Tipo, títulos, acessões e botões. Por exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente vai definir os padrões de título. Quais os tipos de títulos que tem no layout. Então, passando aqui pelo layout. Eu vejo que eu tenho esse padrão. Que é um texto... Que é um texto com uma borda menor. Embaixo. Ele se repete aqui. Só muda a cor. Eu tenho esse padrão. Com o título e um ícone por cima. Com esse esquema de borda. E tenho também esse padrão. Deixa eu ver se eu tenho outro. Eu tenho um simples. E eu tenho esse com o ícone na frente. Ou seja, mapeando esse título. Apesar que a gente vai utilizar só um projeto OnePage. Mas se você futuramente estender esse projeto OnePage para um projeto comum. Então, você já vai ter os padrões todos mapeados. Então, você já pode utilizar em todo o projeto. De uma forma mais fácil e mais rápido de estilizar. Porque a gente vai fazer essa estilização de uma vez só. Definindo esses padrões. Então, você vai conseguir usar isso em todo o projeto. Então, vamos definir aqui. Então, eu tenho um título com borda pequena embaixo. Eu tenho um título com ícone em cima. Seria esse. Eu tenho um título com traço à esquerda. Esquerda. E também eu tenho um título com ícone à frente. Com ícone na frente. Certo. Beleza. Estão definidos os títulos. Ok. Nesse projeto, a gente não tem muita coisa. Porque ele é um projeto OnePage. Então, outra coisa que a gente pode ver é a questão das sessões. Vamos nomear todas as sessões. Porque isso vai fazer relevância quando a gente for trabalhar toda a organização do grid. Lá dentro do projeto. Ok. Então, quais são as sessões que a gente tem? Então, vamos nomear todas essas sessões. As sessões seriam as linhas, tá? Do projeto. Tudo que for uma funcionalidade diferente do projeto. Nesse caso nosso aqui seriam as páginas do OnePage. Mas no caso a gente chama de sessões. Então, seria toda essa parte aqui. Ok. Então, vamos colocar aqui sections. Então, a primeira sessão é essa aqui. Então, eu vou chamar ela de torta. E ela tem uma cor base, né? A cor de background dela. Então, eu também vou definir. Eu sei o que é a cor base. Que é esse cinza que a gente mapeou. Então, é o 666. Eu tenho aqui também o slider. Que é essa parte que eu vou chamar ele de slider. A cor base dele vai ser branca. Eu tenho o nosso serviço. Que eu vou chamar essa sessão de service. Também padrão branco. Eu tenho o projetos web. Que eu vou chamar de webproject. Eu tenho o portfólio. Vou chamar de portfólio. Nesse caso do webproject. Na verdade, o padrão dele vai ser um background. Tá? Então, vai ser um background. Image. Então, é um background aqui. Que a gente vai ter que mapear depois. A gente tem o portfólio. Aqui é no branco. Também. A gente tem um outro... Uma outra sessão. Que é... Tin. Da equipe. A gente tem o number. Os números. Que eu vou chamar de number. E esse background, ele vai ser transparente. Eu tenho o contact. Essa parte de contato aqui. E vai ser um background image. Image. E por fim, eu tenho o rodapé. Que eu vou chamar de footer. Também vai ser branco. Padrão. Ok. Então, as sessões estão mapeadas. Tá? Nomeadas. Agora, eu tenho um outro padrão. Que é... Na verdade, ele aparece uma vez só no layout. Mas eu já vou deixar ele definido. Porque eu posso depois estender. Né? Alguma página. E eu posso usar esse padrão. Que é o de botões. Né? Ele tem aqui... Ele só aparece uma vez. Que é aqui na parte de contato. Né? Esse padrão de botão. Tá? Eu vou deixar definido aqui. Botões. Eu vou usar três tipos de botões nesse template. Vai ser esse que tá no layout. Que é o botão cheio. Vou chamar de cheio. Né? Que tá um background todo completo. Azul. Vou ter um botão cheio laranja. Que é a cor secundária. E um botão vazio azul. Que vai ser só a borda. Tá? A gente vai fazer uma estilização dessa forma. Um vazio laranja. E um cinza. Né? Que é a cor base. Certo. Nesse caso do nosso layout. Seriam somente esses três padrões. Né? Que aparecem mais no nosso projeto. Então. Já fiz esse mapeamento. Agora a gente vai ver a questão das colunas. Que seria. Já entra na questão do grid. Né? Como é que vai ser trabalhado o nosso. Nossa estrutura de grid. Do nosso template. Vou colocar aqui grid. Eu tô falando template gente. Mas é tema. Eu já tinha explicado no vídeo. Acho que foi no segundo vídeo. Que eu expliquei sobre isso. A questão de template e tema. Mas no nosso caso aqui. Seria o tema. Ok. Então. Eu vou ver aqui. Quais que vai ter colunas. Né? Quais seções. Essa seção vai ter coluna. Essa aqui também vai. Então essas duas vão ter. Essa aqui não. Porque eu já vou usar. Isso aqui vai ser um particle. Inteiro. Aqui também. Então não vai ter coluna. Esse também não vai ter coluna. Também não. Aqui também não. Esse aqui já vai ter. E esse aqui também. Então eu só tenho. Três. Seções do meu layout. Que vai possuir colunas. Onde que eu vou colocar. Definir os meus. As minhas posições. Eu vou aqui então. No topo. Eu vou ter a coluna. A coluna logo. Menu. E. Rede social. Né? Que esses botõezinhos de rede social. Então. Social. O outro. Vai ser. O nosso. Contato. Contact. Essa aqui. Ela vai ter duas colunas. Sendo que na. Primeira coluna. Ela vai ter duas linhas. Né? Que vai ser essa parte aqui. Das informações. Que fala conosco. E a central de ajuda. Tá? E na segunda coluna. Vai ter somente. Uma linha. Então aqui. Eu tenho. O fale conosco. Nessa primeira coluna. E tem. Uma linha. A linha. A parte de baixo. Né? A central de ajuda. Nomear isso de uma forma mais fácil. Você vai transformar em módulo. Depois. Colocar info. E help. E na segunda coluna. Eu tenho. O contact. Form. Beleza. E no footer. Eu tenho. O logo. O to top. Que é o. O íconezinho de enviar pro topo. E o nosso copy. Copyright. Que é as informações de copyright do projeto. Tá? Então nesse nosso projeto. Seria. Basicamente. Essa. Essa questão aqui. Do mapeamento do grid. Né? Onde tem as colunas. O restante. Tudo vai ser em uma linha só. Então não vai precisar. A gente tá mapeando as colunas. Certo? Então. A gente. Fazendo esse mapeamento. Né? A gente tem toda. A gente vai bater o olho aqui. E vai ver. O que que a gente vai ter que. Padronizar. No logo. A gente começar. A codificar mesmo. Tá? O nosso projeto. Né? Talvez você. Não esteja entendendo muito bem. Por que eu tô fazendo isso. Tá? Mas mais pra frente. Quando a gente começar a trabalhar. A configuração do tema. É. Vocês vão entender por que. Que eu fiz. Essa. Esse mapeamento. Ok? É. O legal que esse mapeamento. Serve até também. Pra organizar. É. As suas ideias. Tá? Na hora que você. Pra você não ter nada. Não ter nada. Pra se basear. Quando começar. A trabalhar no projeto. Então você já vai ter. Uma base. Do que que o projeto vai ter. Pra você começar. A desenvolver. Então nesse vídeo. Seria isso. Que eu tenho que passar. Pra. Pra você. No próximo vídeo. A gente vai começar. A instalar. O. Diuma. E. Os. Temas. E o tema. Que a gente vai utilizar como base. Tá? E já começar a fazer. Algumas configurações. Aguardo você então. No próximo vídeo da série. Um grande abraço. E até lá. E. E. E.